E um catamarã que saiu da Gâmbia esteve à deriva devido a problemas de combustível. Devido ao estado do tempo, a embarcação foi empurrada para as águas de Cabo Verde, onde foi socorrida. Um catamarã esteve à deriva durante oito dias e encontra-se de momento na via de Santa Maria. Dados apurados, dão conta que um indivíduo da Irlanda do Norte estava na Gâmbia a bordo do catamarã com um cão. Durante um passeio, a embarcação ficou sem combustível. Ficou então à deriva e depois, com o agravar do estado do tempo, o catamarã foi autenticamente empurrado para as águas de Cabo Verde, a cerca de 10 milhas do sal. O indivíduo lançou um pedido de socorro, cuja luminosidade foi vista por um segurança do Hotel Buda Beach. De imediato, as autoridades foram acionadas. Em embarcações de Santa Maria deram ajuda em plena madrugada e o homem que tinha alguns dias sem comer estava aparentemente bem, assim como o animal. O assunto tem sido acompanhado pelas autoridades. Houve também um barco de pesca que fazia o trajeto Pedra de Lume Palmeira, que teve uma avaria. Com apoios de uma outra embarcação, o barco de pesca chegou sem problemas ao seu destino. Há ainda casos de pescadores que se fizeram ao mar, tanto na Palmeira como em Santa Maria, não levando em conta o perigo que ocorrem devido ao estado do tempo. Em relação às chuvas caídas, adiantamos ainda que já há excessos que exigem cuidados de maior, nomeadamente em Santa Maria. É preciso ter também cuidado com as estradas que ligam Espargos Santa Maria, Espargos Palmeira e Espargos Pedra de Lume, devido aos buracos e à lama, de referir que as chuvas caídas têm sido acompanhadas contra voadas.